Música 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 Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do mod LA Vamos iniciando mais um turno aí Ó Já tem uma estrutura incêndio E caramba É um estádio Vem, vem, vem Cadê o pessoal, cadê o pessoal Vamos andar duas, acho que resolve Vamos lá pessoal, começar a trabalhar Viaturas Aquele de sempre Bota as motos em patrulha Bota esse carro também pra cá Música Bom, não sei se a gente vai precisar de ambulância Então vamos fazer o seguinte Você Vai patrulhar a cidade Ó, as motos já chegaram cara Bem rápido hein Vamo lá Vamo lá Aqui cara Desembarca aí pessoal Vamos lá Vamo lá Vai começar a combater esse incêndio aí Antes que piore Vamos lá Vai mano Vem pra cá Vem 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 Boa Você lá também Vem Conecta aí mano Acho que é o suficiente Deixa essa viatura aqui Essa aqui Essa aqui fechando o trânsito aí De boas Aparentemente tá tranquilo hein pessoal Ih velho, tem foco de incêndio ali ó Vem pra cá Vai mano Vai mano aqui ó Deixa eu ver como é que anda aqui atrás Tudo de boas Que legal ver esse estádio ó É uma arena na verdade Não sei se é um estádio Beleza Pode retornar E sendo concluído Pode votar pra estação Vocês Entra aí Pode votar pra estação também Vota a patrulha Você E você Vota a patrulha Você Vota a patrulha também Muito bom É bom que os caras já retornem aí pra base ó Eu mandava aqui cara mas Alguém deu uma dica que era nesse botãozinho aqui ó Ih caramba Situações com reféns Cadê essas viaturas todas Cadê essas viaturas todas Vem Vambora Cadê situação com reféns onde é Ah é aqui ok Vamos precisar da sua arte Ah Vambora Mano os carros da FBI hein Que carro eu vou pegar Vem esse mesmo vai Pera aí Vamos isolar o local Desce, mano Já começa a orientar o trânsito aí Beleza Ah, mano, já tem outra ocorrência ali Cadê a viatura aqui, cara? Vem, mano, ó Tá ocorrendo alguma coisa por aqui Deixa eu ver Bom, a ocorrência é por aqui Há um abrigo em andamento Cadê aquela ambulância? Vem, cara Cadê o maluco? O cara que brigou Eu tô vendo o pontinho, mas não tô conseguindo achar o cara aqui Tá pra cá Achei, 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 achei Aqui, mano, aqui, ó Prende, prende Boa Vem, cara Pode levar Vou precisar de outra ambulância aqui no local Vai, mano, entra Vai, mano, entra Vai, mano, entra Leva pra delegacia Cadê a outra vítima? Tinha outra vítima Tinha outra vítima Tinha outra vítima, acho que ela era nessa rua aqui, ó Exato Precisa de outra ambulância aqui Vamos Os carrinhos bem próximos Desembarquei pessoal Bem armado, mano Você também Você Pega a granada aí Vamos invadir essa bagaça, cara Você, mano Boa Precisamos de mais duas ambulâncias pra cá Vamos mandar essa aí Esporte básico Onde é a ocorrência Manda pra cá E precisamos de um desporte avançado Vamos pegar Carinha a outra Você Bom, por enquanto tá tudo sob controle Vamos ver lá a ocorrência aqui Vai, mano, vê que tá morrendo ali, cara Como é que anda essa vítima? Beleza Pode levar Vai lá, cara Por enquanto tá sossegado Hospital Cadê a vítima? Ah, já pode transportar já Ah, que árvore chata Aqui, mano Vai, vai Hospital Bom, vamos aqui Bom, vamos aqui Vamos lá, desembarca aí Vamos lá, desembarca aí Bota a ambulância de suporte avançado aí pra... Na vítima na vítima, né, cara Suat pode retornar Já, mano Vem Vem Caramba, velho Olha o Lamborghini Galhardo Galhardo Eu acho que é ela, hein Top, hein, cara Almost there Yes Hospital Como é que anda a vida da refém Ah, tá de boa também Pode retornar, pessoal Vai pra base Patrulha, vai Pode ir Tá cheio de viaturas no hospital, cara Cheio de ambulâncias Hospital Qual é a outra ocorrência? Possível horror ataque Ataque cardíaco, hein Tem ambulância livre Vamos lá no hospital Bom, vai você mesmo, hein Bom, vai ser vocês mesmo, cara Suporte básico mesmo É a que tá mais próxima do local Bota a patrulha Cadê a ambulância, mano? Vem, cara Aqui, ó Ih, tem outra ocorrência No mesmo lugar Cadê, cadê, mano? Cadê o cara? Aqui E qual é a outra ocorrência? Ih, acidente de trânsito Não tem esse carrinho Não tem na base Então eu tenho que chamar Por aqui mesmo Vem a ambulância Vou mandar duas Porque eu não sei quantas vítimas Não, um assalto tá bom mesmo Cadê a outra moto? Cadê a outra moto? Roger Caramba, mano Onde que eu tô correndo Esse cara Tem ladrão ali, velho Tem uma viatura por aqui Vem, mano Cadê? Shoplifting Ah, o cara Deve ser esse aqui Então Manda a viatura pra cá Enquanto isso Vamos aqui logo Vai, cara Vai se não já morreu, né, mano Já morreu, cara Ataque cardíaco Cara, ia avançando o legista Fazer o que, né, cara? As ambulâncias estavam ocupadas Bom, vai pra patrulha aí Patrulha a cidade Não, patrulha não, cara Fica aí Fica aí Antes que suma do mapa ali Mano Olha o cara aqui, velho Eu vou ficar nele Boa Acho que já vai, hein Vamos nessa Começar os salvamentos aqui Vai, mano, vai lá Boa Caramba, o lance tá vazia Fala sério Volta pra base Vai Vai, mano Então faz os primeiros socorros Dessa vítima Enquanto isso Só pra ela não morrer mesmo, né, cara Caramba, mano Cadê essa viatura, cara? Bora, mano Esse Crow Vê que tá meio devagar, hein, velho O maluco vai fugir ali no mapa Cara, ele Entrou no túnel É isso mesmo, cara? Não, ele tá aqui Pela demora da viatura Acho que eu vou ter que solicitar Olha Está bem A viatura tem que vir aqui, cara Vamos ver, vamos ver, hein Vou acompanhar esse cara aqui Vamos prender logo Ó, a viatura tá chegando, hein Bora, mano Vai acabar o mapa, cara Vem, mano Vai, vai, vai Bora que vai acabar o mapa, cara Boa Aleluia, irmão Foi pro Pokémon, pessoal A partir desse... Ó, a câmera já nem vai mais pra lá, cara Isso Aqui já acaba o mapa Isso O maluco ia fugir Deixa eu ver Tem ambulância disponível, cara Cadê as ambulâncias aqui? Tá sem médicos Cadê os caras? Cadê os caras? Mano, que ótimo Cadê o pessoal? Calma aí Vou chamar um guicho também Bom Vem, cara Preciso de você Nessa QRU aqui Vem pra cá, urgente Recolha esse corpo Ataque cardíaco, cara É brincadeira, mano Pode levar Deve ser caminhoneira 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 Oh, cara Não, não, não Bo tá errado Bom, vamos nessa Será que tem vítimas aqui? Não Ah, a moto chegou Pra dar apoio agora Agora não precisa mais, né, mano Pode levar Você vem pra cá, cara Vem que tá engarrafando tudo aqui Bom, já chegou a ambulância aqui Só resgatar ali Você pode voltar Você também Leva a vítima Retorna pra base Leva pro hospital Qual foi o caminhão? Tá fazendo o que, mano? Vem aqui, cara Aqui, ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pode levar Vocês ter outra ocorrência Aqui Que eu tô vendo Bom, pessoal Outra ocorrência aqui Pessoa caída Que isso aqui É um saxofone? Não Esquisito Vai saber, né, mano Tá chegando a viatura, hein 10-4 Boa, mano Vai lá Ah, passei Tá bem, cara Foi só uma queda Mesmo É, pessoal É, pessoal Qual dos mods Você gostou mais São Paulo Ou aqui Los Angeles Os dois são legalzinhos, cara Cada um é diferente do outro O que eu não gosto muito Quando sou muito acostumado Aqui no Los Angeles É esse negócio De ter que buscar As viaturas Lá na base E tal Já sou acostumado A chamar por aqui Mesmo Boa, tá bom Tá bom já Beleza 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 Pode levar Hospital Vamos acompanhar o deslocamento Enquanto não chega A tua ocorrência Que legal Essa carretinha Bom, teve um problema Aqui Tive que reiniciar o jogo De boas Cadê o hospital? Pra lá Boa Bom, já me perguntaram Como é que faz Pra girar A câmera No caso Você mexe aqui Nas setas Do teclado E pra girar a câmera Tem a bolinha O screw Aqui A bolinha do mouse Você clica E é só mexer o mouse Bom, tem uma ocorrência De incêndio Aí Vamos nessa Sumiu Ah não É aqui Vamos mandar Essa Essa viatura Mesmo Tá mais perto Ah é aqui Não tinha visto Cara Sou meio cego Foi você Filha Que botou fogo No mato Ih caramba Tá aumentando Aí Bom, a viatura Já tá chegando Vamos iniciar aí O combate Tá de boas Ei cara Preciso de viaturas Onde é? Peraí Qual é mano? Cadê? Ó o maluco aqui Preciso de viaturas Persegui esse maluco Aqui ó Vou ficar na cola Dele aqui Enquanto a viatura Não chega Só pra eu não perder De vista Tá ligado? A viatura Vai dar a volta Mano Nossa senhora Boa Tá chegando Já hein Não mano Eu não chamei você Cara Ah que merda A viatura Ficou parada Vem logo Agora eu já perdi O maluco É ele aqui Pronto Agora já era aí Vamos prender ele Mais uma ocorrência aqui Mais um incêndio Vem mano Mudança de plano Vai lá Desloca Boa hein Prenderam o maluco já Entra 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 Dp Mangueira Você pega a mangueira Também Coloca nesse Drunk Aqui mano Vem pra cá Você é aqui Cadê a viatura Vem mano Vem pra cá Dar uma ajudada Nesse trânsito Vem pra cá Ah já era Já Você Vai mano Entra aqui Pode patrulhar Pode patrulhar a cidade Cara Vocês podem retornar Pra base Eita mano Fala sério Vai Putz Vamos solicitar Essa casa toda Aqui ó Vem as quatro Viaturas mano Não quero Não quero ter Surpresas Vem pra cá Caramba É um shopping Tem que controlar Logo esse fogo Pra não espalhar Mando logo Quatro Tiro viaturas Já que assim Creio eu Que não gasto Dinheiro Tirando lá Do batalhão Se o fogo Espalhar É pior Vem mano Vem mano Você é aqui Você é aqui Você é aqui Opa Vem pra cá Cara ó Tá espalhando Aqui hein Boa Cadê a outra viatura Preciso dela Ah já era Pode retornar Pra base Patrulha Base Qual é a outra ocorrência Aqui Veículo Ih cara Tá pegando Veículo Aqui Vem 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 mano Você 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 Vem Entra Entra Base Cadê o veículo Pego fogo Solicitar um guincho Aí Pra ele Tira Tira esse maluco aqui do meio da rua cara Tá engarrafando tudo mano Vamos ver Pera aí Copy Está terminado Copy Sai daí cara Aqui Vamos Opa 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 Mudança de plano Vem mano Briga em andamento aqui ó Viatura já está em deslocamento Acho que vamos precisar de um resgate Vem você Ó o maluco fugiu hein Vou Vou ficar nele aqui hein Vem viatura Rápido mano Prende 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 Vem cara Vai ter outra vítima Rápido Roger Ah preciso de outra ambulância aqui ó Que beleza Boa Aqui vamos Sim Qual foi cara a ambulância está presa aqui Entra mano O que mandou você sair cara Vem pra cá Roger Precisamos de outra Vem Pronto hein Só resolver essa briga Só resolver essa briga Almost there Hum Vem mano Ataque animal É o que É o que Solicita até outra ambulância aí Porque vamos precisar Cadê a base Vem É o que 10-4 Vai Manu, naquela ali Você 10-4 Aqui vamos Caramba, hein Cadê esse lobo miserável? Esse cachorro? Acho que já era Chegou tarde, hein, viator Roger Ó, o bicho tá pra quê? Tô escutando Cadê ele? Cadê ele? Opa, aqui, vem, vem, vem Mete bala, vai, saca a arma 10-4 Feliz? Quase lá Tem que meter bala, velho Vai Vai Manu, atira, cara Sim Boa Quase lá Tem que matar o bicho aí, senão Hum, não tem jeito, não Roger Roger Está bem Vai Boa, resolvida aqui Está bem Está bem Está bem Roger Roger Oh, meu Deus Fala sério, mano Roger Está bem Boa Roger Caramba, mano Esse carro vai explodir Cadê o maqueiro? Cadê o maqueiro? Está bem Ô, louco, mano De onde sai essa mulher, cara? Está bem Nossa senhora Ferrou Viatura Cadê a viatura Vem, mano Rápido Vem, mano Rápido Vem pra cá que tem um suicida aqui, mano Roger Vai, mano Leva pro hospital Vai, sai daqui Roger Prende essa maluca Vai, cara É outra ocorrência que chegou aqui, ó No mesmo local Boa Boa, mete bala Eu tô com medo desse carro exploder, cara Boa Está bem Centro de 5, eu tenho 1097 na área Centro de 1019, 1051 para a estaciona Qual é? Qual é? Qual é? Ah, a mulher saiu daqui e foi pra lá, cara A ocorrência foi paga aqui Mas a mulher A mulher veio pra cá E esse carro vai exploder Cadê o veículo que não chega? Loucura, não? Vamos, viatura Chega logo, mano Esses carros vão exploder, cara Aqui Vai Beleza Beleza Precisamos de uma ambulância Aqui Beleza Centro de 1019, 1051 para a estaciona Só falta isso aqui, hein Beleza, mano Apaguei isso aqui Dá aquela esfriada básica Vou precisar de dois Centro de 5, eu tenho 1097 na área Cadê a ambulância? Ah, mano, já tem outra briga em andamento Vai se ferrar, hein Ah, essa vai É problema, hein, cara É dentro do bar, ó É aqui, ó Ha Que beleza Bom, essa vai aguardar Centro de 1019, 1051 para a estaciona Mano, cadê aquela ambulância, cara Quer mandar você ir para a base, mano Vem pra cá Ah, roger Que que tá rolando aqui Precisamos de outra ambulância aqui Só pra terminar a ocorrência Terminar o vídeo, no caso O que é isso? O que é isso? O maluco aqui, cara Cadê essa viatura? Vem, vem Caramba, quanta vítima Bom Vem, viatura Vem logo, mano Vem, viatura Sem ninguém, cara Fala sério Então vem por aqui mesmo Vai Centro de 5, eu tenho 1097 na área Boa Termina só essas ocorrências aqui A gente finaliza o vídeo Putz, mano Vamos chamar por aqui Tá vindo sem uns médicos, cara Prendeiro Prenderam? Filho da pé, mano Safadinho Me dando problema aqui, cara Maluco brigão Entra aí Boa, leva pra cadeia Tem 3 vítimas Tinha mais um aqui, né Tinha mais um aqui, né Vou precisar de outro, ó Que ótimo Vamos comprar essa aqui, vai Uma ambulância diferente Só tratar desses feridos A gente encerra o vídeo Se chega outra ocorrência A gente nem antena mais 10-4 Você fica nessa Você nessa Você nessa Você Cadê a outra Aqui, aqui Roger Roger Fala sério, cara Roger Então desembarque aí mesmo Vai, cara Vem Vem Roger Essa vítima Vamo lá Cadê a vítima, tá aqui Roger Essa ambulância Eu preciso Aqui na parte de trás Roger 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 Cara Vem pra cá Mano Tem alguma entrada por aqui Ah Está bem Está pronto Está pronto Está pronto Está pronto Vamos lá Vocês vêm pra cá logo Vocês vêm pra cá logo Vocês pra essa Vem pra cá Tô Vem pra cá Vamos lá Vamos lá Tô Pô Vem pra cá Hospital Hospital, vocês pra cá. Sim. Só vão precisar... Acho que mais nenhuma, né? Peraí. Ainda tem mais uma vítima Lake Boston. Vamos pegar essa ambulância aqui diferente, vai. Vem pra cá. E aqui? Ih, a vítima morreu, cara. Onde é, mano? Já tô tudo perdido, cara. Ah, é aqui atrás, ó. Que legal essa ambulância. Parece as brasileiras. Vem, mano. Aqui, ó. Caramba, essa vítima tá mal, hein? Base. Recolhi esse corpo. Bom, pessoal. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like. Adicione aos favoritos. Compartilhe o vídeo. Vamos só terminar o outro resgate ali. Vai, mano. Entra aí. Cadê? Como é que anda essa vítima? Caramba, essa tá mal mesmo, hein, cara? Caramba, essa tá mal mesmo, hein, cara? Foi a primeira vítima. Bom, tá de boa. Vai, mano. Socorre ele aí. Tá. Bom, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. Oh! Oh! Oh!